Na vida do crime, a cobrança perante seu erro é de imediato, tá ligado? Fica esperto, maluco Nem sei se vale a pena parar pra comentar Certos atos desse tal de malandrão Rasta quebrada, se futuro do caralho Com decorado, medalha de ramelão Quando revolve cinco horas da matina Na cara da senhorinha que tava rindo, trampa E deu os perigos e você minha Ignorava, o juiz era papo, descortejava E o tempo bom era aquele que o respeito parava E toda favela hoje é só indignação Crime era certo do outro lado da ponte Bandido agindo com a mente, deixando a fé em moção O negadinho não é besa, mas isso tudo E o sonho é tão ganhoso para o crime atuar Manuziado pelo que vem na quebrada O crime joga na cara e cedo os pratos entregar Mais uma vez a nossa favela de luto Mais uma vez é outra mãe que vai chorar É dolorido até me deixa como ouvir duas lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar Mais uma vez a nossa favela de luto Mais uma vez é outra mãe que vai chorar É dolorido até me deixa como ouvir duas lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar Mais uma vez a nossa favela de luto Mais uma vez é outra mãe que vai chorar É dolorido até me deixa como ouvir duas lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar É dolorido até me deixa como ouvir duas lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar E aí quem é o funk sano? Pra mim tu é uma espica danada Nem sei se vale a pena parar pra comentar Sabe dos atos desse tal de malandrão Raça quebrada sem futuro do caralho Com decorado medalha de ramelão botou Botou o rebalho em cinco horas da matina na cara da senhorinha que tava rindo trampar E Deus me livre se fosse minha E ignorava o juiz, era papo, descortejava E tempo bom era aquele que o respeito parava E toda favela hoje é só indignação Crime era certo do outro lado da ponte Bandido hoje nunca a mente deixa em off é emoção O legado já não é meça, mas isso tudo e o sonho é tão ganoso para o crime atuar Manunciado pelo que vem na quebrada O crime joga na cara e cedo pra tu se entregar Mais uma vez a nossa favela de luto Mais uma vez é outra mãe que vai chorar É dolorido até me deixa como ouvir duas lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar Mais uma vez a nossa favela de luto Mais uma vez é outra mãe que vai chorar É dolorido até me deixa como ouvir duas lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar Mais uma vez a nossa favela de luto Mais uma vez é outra mãe que vai chorar É dolorido até me deixa comovido As lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar É dolorido até me deixa comovido As lágrimas e os gritos de quem nasceu pra te amar